O mais misterioso e sedutor dos instrumentos, a voz. Não podemos vê-la, tocá-la ou guardá-la. A voz do cantor guarda em si uma alma tecida e repartida por ele todos os dias. Mais do que simples palavras, difere na emoção, no afeto e no sonoro abraço em todas as pessoas que alcançamos, ainda que o palco se torne um trapézio sem rede. Presidente, prezado coralista, acolha o muito obrigado de todos os regentes, afinal, há um momento que se casa com canção. De fazer tal casamento, vive a minha, a sua, a nossa profissão. Esse vídeo é pra você. Assista! Aos sois e amorentos, nos serem como desprezo. E a voz é um instrumento, eu não posso controlar. Aos sois e amores, nos serem como desprezo. 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 Aos sois e amores. Aos sois e amores. Aos sois e amores. Aos sois e amores.